E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tensei Chitar Slime. Já deixa o like aí pra dar aquela força que seu like me ajuda muito mesmo, é extremamente importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de Tensei Chitar Slime e já quer maratonar todos os próximos vídeos, vira membro aí. Os membros recebem os vídeos tudo antecipadamente e também tem vários outros benefícios. Confere tudo aí que você vai curtir demais, é só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição. Mano, tem mais de 100 vídeos exclusivos, você vai fritar demais. Então agora, bora pro react. Tensei Chitar Slime Tá bom, meu. Vai encontrar com um boladão, hein? Aí, ó. Mexe. Seria um prazer de fazer companhia. Eudora é foda. Faz tempo que a gente não vê ele, né, mano? Faz tempo que a gente não vê ele, né? Oxe, vamos jogar um joguinho. Caraca, usando os pensamentos. Contos diário de Veldora. E aí, ó. 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 O que é isso? O que é isso? Porque ele estava sozinho antes e ficou de novo, né? O que é isso? 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 O que é esse cena? É verdade, né, Alisson? Ah, as memórias, então joga Do Balakubaku Mano, mas será que vai ser só o áudio narrando e mostrando as imagens? Pô, podia pelo menos ter mais deles, né? Ah, eu tenho um pouco, né? Mas é muito triste, né? Ah, assim, não é? Mas eu não tenho nada mais feliz. DRAGÃO KAWAII Opa Amizade boa é assim né mano Ah ó É ele vendo O demônio dela tá mó de boa agora Caralho Eu acho que vai ser impossível mesmo O demônio dela tá mó de boa agora 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 Opa aí véi aí sim hein Aí sim Mandando sussurro Ah Passou uns meses agora Eu acho que isso aí poderia ter sido Melhor pensado mano Isso aqui foi muito preguiçoso Menos preguiçoso Do que um resumo normal Que só mostra os episódios né Mas ainda assim foi Podemos ficar intercalando Com umas cenas dos caras Enquanto tá mostrando isso sabe Que só mostra o que Obrigado. 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 Meu Deus... Os caras são muito amigos, mano! É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, é através das memórias. É tão quentinho. Ah, acabou? Ah, é isso aí. 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 Ah... 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 Ah...